Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As prefeituras de todo o país devem atualizar o cadastro no sistema do Bolsa Família. A repórter Luana Karen traz ao vivo para a gente as informações. Olá Luana, boa tarde mais uma vez para você. Olá Roberto, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Essa atualização é necessária por conta da mudança nos governos municipais com a posse dos prefeitos. A renovação garante ainda um incentivo financeiro de 5% sobre o valor apurado do índice de gestão descentralizada municipal. De acordo com a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, o cadastro do novo prefeito e da equipe é fundamental para executar as tarefas do Bolsa Família. E quem não fizer essa atualização não vai conseguir acessar nem o sistema, nem as informações que são disponíveis apenas aos gestores. As dúvidas sobre o processo de atualização de dados podem ser tiradas no 0800 707 2003. Roberto? Está certo Luana, muito obrigado pelas informações. E o governo decidiu ampliar este ano o volume de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que são aplicados em habitação popular. Mais de R$ 33 bilhões serão destinados a famílias com renda mensal de até R$ 3.600. Um início de ano diferente para a família da Sueli. Ela, o marido e os filhos estão morando há apenas dois meses no residencial Paranoá Parque em Brasília. Orgulhosa, Sueli mostra o quarto dos filhos. Pela primeira vez, Nail e Natan têm um lugar só deles. O residencial faz parte do Minha Casa Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal. Sueli trocou um aluguel de R$ 550,00 por uma prestação de R$ 55,00 num apartamento de dois quartos. Não teria condições mínimas de ter um apartamento aqui em Brasília. Até porque é muito caro. Não tem essa facilidade que tem esse programa Minha Casa Minha Vida. Então, isso aí foi uma benção mesmo. Foi Deus que encaminhou a gente para esse programa para dar tudo certo. Assim como a família da Sueli, mais brasileiros vão realizar o sonho da casa própria em 2017. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço disponibilizou para este ano mais de R$ 33 bilhões para a habitação popular. Do total de cerca de R$ 63 bilhões do FGTS para a habitação em 2017, serão R$ 33,5 bilhões para a concessão de financiamentos à pessoa física e jurídica que beneficiem famílias com renda mensal bruta limitadas a R$ 3.600. É positivo. É quase R$ 9 bilhões a mais do que foi liberado em 2016. 2016 foi em torno de R$ 24 bilhões. Outros R$ 5 bilhões serão destinados à execução do programa especial de crédito habitacional ao cotista do FGTS, o ProCotista. Esse programa é dirigido à compra de imóveis novos ou usados. A maior atrativa é a taxa de juros, inferior às praticadas no mercado. A produção habitacional tem como finalidade aumentar o estoque de moradias, de residência no país, para fazer o enfrentamento ao déficit habitacional e à demanda futura. Mas ela envolve de forma muito intensa a nova geração de empregos, importante dizer, empregos formais, com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas respeitados. E mais ainda, além dessa geração de empregos formais, ela movimenta a economia no país todo. Há 80 anos, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz o trabalho de valorização e proteção da nossa cultura. Outro marco que também é comemorado este ano é o reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas, em Manaus, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que neste mês comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IFAM, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. É dever de todos a proteção do patrimônio cultural brasileiro, do órgão federal, do IFAM, mas também dos estados, dos municípios e principalmente o principal defensor desse patrimônio, que é a sociedade civil, porque é um bem que pertence a todos. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IFAM. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IFAM, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. E tratando ainda de cultura, foram publicadas hoje no Diário Oficial da União as certificações de 26 comunidades quilombolas no estado do Maranhão. O reconhecimento foi feito pela Fundação Cultural Palmares. As comunidades quilombolas são grupos étnicos formados pela população negra rural ou urbana que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, as tradições e práticas culturais. A estimativa é que existam em todo o país mais de 3 mil comunidades quilombolas. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.